Quando eu completei 80 anos, era um número redondo, consequentemente, e 70 de juristas. Então, como era um número redondo, havia um seminário em que as pessoas do exterior viriam, pessoas do Brasil e tal. Havia um seminário, havia um grande encontro, um meeting. Então, eu disse para o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu acho que é importante passar uma mensagem a todas as pessoas, em que nós somos verdadeiramente, mas verdadeiramente, quando eu me refiro, é aquilo que você acredita, que nós somos eternos aprendizes. Então, como é que eu vou explicitar isso? De que forma eu vou fazer com que as pessoas entendam que eu sou um eterno aprendiz? Então, eu vou colocar uma faixa de aprendiz. Eu só não posso botar uma faixa azul, porque eu não posso me equiparar ao E-Bras. Então, eu vou colocar uma faixa branca. Ora, veja bem, qual é a progressão de graduações? Você começa na faixa branca com uma ponta preta. E você vai nesse processo até a faixa marrom. Quando você chega na faixa preta, você faz a faixa preta com a ponta vermelha. Por quê? Porque progressivamente você vai alcançar, num dado aumento, a faixa vermelha e preta, depois a faixa vermelha e branca, e finalmente a faixa vermelha integralmente. Ora, o que ocorre é que... Como é que eu vou fazer representar isto, sabe, simbolicamente? Primeiro, é o fato de nós sermos eternos aprendizes. E como é que eu simbolizo isso? Eu aproveito uma data redonda de vivências, de experiências e tudo mais, e coloco uma faixa branca. Mas se eu colocasse uma faixa branca com a ponta preta, o que ocorreria é o seguinte, eu não estaria dando a interpretação que eu queria. Eu coloquei uma ponta vermelha, que seria o seguinte, ora, eu agora tenho que recomeçar o aprendizado num processo profundo e mais amplo, e muito mais aí de consistência filosófica e tudo mais, para que eu possa, num dado momento, voltar à faixa vermelha. Então, por isso, aquela ponta vermelha, não tem outra razão de ser. Porque eu ia poder voltar à faixa que todo mundo usa, que é a brega com a ponta preta. Mas aí, não teria a mesma representatividade que teve com a faixa da ponta vermelha. Isso era uma interpretação minha. Eu não consultei ninguém, não falei com ninguém, não pedi autorização a ninguém, porque não tem que ter autorização. É uma decisão pessoal. E como isso, dentro da arte, no jiu-jitsu, não existe, existe em outras artes marciais. Eu vi um mestre de Aikido na internet, com um kimono totalmente branco, quer dizer, toda aquela indumentária que se usa no Aikido, e com uma faixa branca na cintura. Então, dentro desse processo, chega um momento em que você purifica tudo. Então, o kimono branco, a faixa branca, aquela ponta vermelha, para que aquilo fosse um estímulo, para que eu continuasse na minha progressão, no aprendizado, de maneira que eu possa alcançar a faixa vermelha uma outra vez. Então, e também é uma chacoalhada, uma mexida nas pessoas, principalmente aquelas pessoas que acham que sabem. Quer dizer, a gente sabe, com certeza, porque se não fosse eu não estaria, eu não teria evoluído na vida. Sim, mas a gente não pode achar que já sabe. A gente sabe o necessário, mas precisa estar aberto a novos aprendizados constantemente. a gente sabe o final do que faz o que faz o que faz. Música Música Obrigado.